Ai, bom dia. Fala rapaziada, como que vocês estão hoje, velho? Gostaram da minha encenação, de eu fingindo que tô acordando? Mas por que que eu tô fazendo essa gracinha? Porque hoje o intuito do vídeo é um pouco diferente. A gente vai fazer meio que um vlog aqui do dia a dia. É meio que um quadro novo que eu tô trazendo aqui pro canal. Que eu atualmente já tô chamando, talvez eu mude o nome, mas provavelmente vai ficar esse mesmo. Que é tal console na prática. Que hoje, no caso, vai ser o PSP na prática, né? O intuito é basicamente eu pegar um console aí no dia, né? Tipo, hoje vai ser o PSP e ficar o dia inteiro com ele aí, gravando um vlog e falando o que que eu tô achando. E no final do dia eu falo se eu gostei ou não, a minha experiência. Um vlogzinho, utilizando um console específico. E no final das contas a gente procura um que seja o melhor pro dia a dia. E o escolhido da vez foi o PSP, porque eu tô com vontade de jogar PSP. Até porque faz um tempo que eu não uso ele e ele é bem compacto, né? Então pra eu jogar no bolso e tudo mais vai ser bem interessante. Eu tenho faculdade hoje, então o cenário vai mudar um pouco, né? Porque eu não vou gravar só em casa. E aí, conforme o dia se for passando, a gente faz um do PS Vita, sei lá, de um emulador portátil, do 3DS, do DS, é claro. Enfim, acho que eu já expliquei bem, mas a primeira coisa que eu preciso fazer hoje é carregar esse PSP, né? Deixa eu pegar o carregador dele nessa tranqueira. Irmão, eu preciso arrumar essa gaveta. Inclusive, toda hora eu confundo... Deixa eu ver se é esse daqui. Toda hora eu confundo o carregador do PSP com o do PS Vita. Eu acho que é esse daqui. O problema é essa tomada aqui. Não é tomada aqui de baixo, não tanca. Essa entrada aqui não, vou ter que botar aqui, velho. No caso, ali atrás fica ligado a minha fita LED. Irmão, a minha fita LED daqui de cima simplesmente parou. Ela não está funcionando mais, eu acho que queimou. Não sei se queimou as duas, porque tem uma ligação ali, né? Que tem uma pra cá e outra pra cá. Espero que seja só a primeira, né? Que fica ali em cima. Tô triste. Mas pelo menos a que fica na mesa e a que atrás tá funcionando de boa. Enfim, cara. Deixa eu colocar isso aqui pra carregar. Fui pegar meu e-mail pra mostrar a hora pra vocês. Olha que maravilha, tá sem bateria também. Eu já deixo ela carregando aqui também, mas ó. Agora são 9h28 da manhã, né? Vamos ver até que horas esse PSP vai estar carregado, se carrega rápido ou não. Então, enquanto isso, eu vou tomar meu café da manhã. Bom, já que é um vlog, eu tenho que mostrar tudo o que eu vou fazer, né? Então, vocês podem se perguntar. Ah, Eric Link, você vai comer o quê? Pão? Irmão, eu vou comer farinha lácteos. Mas na moralzinha, ó. Atire a primeira pedra. Vai me dizer que esse daqui não é o melhor mingau que tem, velho. Simplesmente uma dádiva divina. Pra quem nunca comeu, é basicamente esse pó. Como assim você nunca comeu farinha lácteos? Mas esse pó aí, daí você pega leite, ó. Eric Receitas, tá vendo? Vou colocar só um pouco aqui, ó. Não vou comer muito não. Mas a tática é a seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, vai. Dá uma mexidita. Mas o que eu tava falando aqui, a tática, é que além de colocar farinha lácteos, a gente também coloca leite... Que isso, Joaquim? Leite em pó, tá ligado? Por causa que aí deixa... Deixa melhor. E aí, rapaziada, quem imaginaria que vocês iam ter dicas culinárias aqui no meu canal? Vou experimentar. Tá gostoso, só não tá muito espesso. Vou colocar mais leite em pó. Porque cada um tem suas preferências, né? Na hora de comer. Farinha lácteos. Tem o pessoal que gosta de comer ela mais pra líquido, né? Mas pra mingau misto, eu acho que prefere ela mais assim. Não fica muito bonito não, mas é gostoso. Agora deixa eu guardar essa bagunça aqui. Vou comer aqui fora. Eu aproveito e pego o sol. Bom, já terminei o meu mingau de paladar infantil. E agora eu tô assistindo o vídeo desse mano. Eu vim até mostrar aqui, velho. O cara manda muito. Calma aí, irmão. Enzomestro. Enzomestro. Falando sobre os jogos estão grandes demais. Enfim, assistam. Bom, terminei o vídeo aqui do nosso grande Enzomestro. Agora eu vou aproveitar. Ainda são 9h58. O SP tá carregando horrores aqui ainda. Nem sinal de ter acabado. Vou aproveitar pra terminar de editar um vídeo aqui. Que é do tablet. Esse tablet da Samsung que eu fiz os shorts aqui. Inclusive, esse vídeo aqui é meio que um spoiler, né? Porque não saiu ainda esse vídeo. Mas provavelmente esse vídeo aqui vai sair na sexta-feira. Então me aguardem. Bom, terminei de editar o vídeo aqui. Até que deu um trabalhinho. Porque, ó. Já são meio de 23. O bicho tá renderizando aí, né? O PSP já terminou de carregar. Coloquei ele aqui pro canto pra não me atrapalhar. A luzinha apagou. Então acredito que eu já posso desplugar. Tirar essa parada daqui. E colocar ela de volta no habitat natural dela. E olha só que maravilha. Eu acabo de receber a notícia de que hoje não tem aula na faculdade, hein? Que tristeza. Não, mas falando sério, é realmente um problema. Por causa que o intuito do vlog era eu sair de casa e poder mostrar ele na rua, né? Mas, calma. Que a gente vai sair sim. Mas enquanto isso não acontece, a gente joga em casa mesmo. Vamos ligar o monstro aqui. E eu ainda não consegui arranjar um PSP Go com som bom, velho. Esse daqui ainda tá com som estourado. Eu ainda vou conseguir um PSP Go novinho. Cês vão ver. Irmão, eu acabei de tirar da tomada. Como que só tem dois tracinhos de bateria? Esse PSP Go já tá com o gesto contado, mano. Não é possível. Bom, conectei ele aqui na carga de novo. Vou postar o vídeo aqui enquanto isso. Enchi meu bucho. Aproveitei pra tomar banho também, né? Tomem banho, galera. E não é possível que não carregou isso aqui. Aí, agora sim. Mano, faz um tempinho aí bom que eu não jogo um PSP, hein? Principalmente depois que eu peguei o PS Vita, velho. É raramente. Vou até botar um GTAzinho aqui que... Ó, GTA no PSP é vibes. Por que não tá abrindo, mano? Quebrei. Eu tô falando que esse PSP tá nos últimos dias de vida. Vamos reiniciar aqui pra ver se funciona. Nossa, mano. Eu sou muito idiota. Óbvio que não ia funcionar. Eu tava entrando nos utilitários de dados guardados. Eu tava literalmente entrando nos save. Meu Deus do céu, velho. E como é que fica a minha carteirinha gamer depois de uma gafe dessa? Voltando à programação normal. Vamos sair aqui. E falando nisso aí, eu vou ver se eu ainda saio hoje de bike. Só pra esse vídeo não ficar tão caseiro. Porque a graça do vlog é justamente dar um rolé, né? O problema é que tá calor demais agora. Então eu vou esperar um pouco isso só abaixar. E eu continuo batendo na tecla de que, mano, jogar um GTA no PSP é muito vibes. Porque os GTAs antigos já tem uma vibe muito braba. Só que você jogar eles no emulador tira um pouco dessa energia, tá ligado? Energia. Falei igual o Jovem Místico agora. Tira um pouco da vibe mesmo, tá ligado? Então acaba que jogar de... Meu Deus do céu. Então acaba que... Que isso, que isso? Eu tô tentando sair do ca... Ah, isso aí. Então acaba que jogar diretamente no PSP é outra gameplay, tá ligado? Olha esse mano aqui, velho. Tem dois iguais. E eu não sei se eu já citei isso, mas eu sinto muito mais esse sentimento de nostalgia com o PSP do que com o DS. E olha que em ambos eu joguei muito pouco na minha infância. Então não era pra eu ter, na verdade, com nenhum dos dois. Mas o PSP, por algum motivo, me desperta mais. Provavelmente é porque ele lembra mais o jogo de Playstation 2, né? E aproveita e comenta... Meu Deus do céu, velho. Eu tô dirigindo demais, velho. E aproveita e comenta aí, mano. O que vocês acham da ideia desse quadro, né? É basicamente o meu dia a dia aí, usando um console em específico. Eu falo sobre o que eu tô achando dele e tudo mais. Eita, calma aí que tão tocando a campainha. Voltei, voltei. Não precisa chorar. Vamos aproveitar aqui pra trocar de jogo, porque eu sempre jogo GTA. Impressionante. Vamos testar aquele jogo do Jackass aqui, ó. Eu baixei ele e até hoje eu não abri. A cutscene. Tem até multiplayer, filho. Vai segurando. Mas vamos aqui no modo história. Modo história de Jackass. Bom, temos aqui uma baita de uma ladeira. Aparentemente vão jogar a gente dentro de um carrinho de supermercado lá de cima. Não, aparentemente não. Pera. O que é pra fazer? É pra bater nele? Ah, tá. Ah, tá, tá, tá. Entendi, entendi. Eu tenho que ir caindo, literalmente. O que eu acho engraçado... Não é engraçado, na verdade eu acho interessante mesmo. É o fato de que tem ragdoll, né? A física do personagem é tipo dos jogos mais atuais. E no PSP é meio raro a gente ver esse tipo de física aqui de um personagem ficar todo molenga. Inclusive eu queria que tivesse os GTAs antigos e tivesse isso, velho. Porque no GTA... Não, na verdade no GTA 4, né? Que foi quando foi implementado. É muito maneiro ficar caindo dos locais. Que é muito realista, né? Tipo, é divertido ver o personagem se esborrachando tudo. Nossa, vou cair no lago. É um lago, né? É um lago. Mas aparentemente esse jogo aqui é vários minigames na qual você tem que só se ferrar. Assim como é o Jackass mesmo. Tome. E o ruim é que não tem áudio, né? Então o impacto do jogo, entre aspas, fica meio comprometido. Se eu simplesmente botar tudo pro lado aqui, eu caio de... Caiu demais. Caiu muito. Enfim, vou sair aqui desse game. E agora só pra não dizer que eu não usei na rua... Vamos dar um rolê de bike, né, mano? Que inclusive tá calor demais. Eu não sei se eu quero fazer isso, não. E o bom do PSP gol, ó. Compacto, só taco no bolso e alegria. E lá vamos nós, mano. Mano, eu tenho que urgentemente fazer uma reforma nessa bikezinha aqui. Só pintar, na verdade. Que de resto ela tá bem de boa. E o medo do PSP cair do meu bolso. Era pra eu ter colocado ele numa bolsinha, velho. Porque minha perna fica rodando no pedal. Esse bagulho vai voar. Travessem na faixa. Quer dizer, se ela existir, né? Eu não vou muito longe, não. Porque senão eu vou acabar desmaiando nesse calor, mano. Maluco, 45 graus. Réu de janeiro. Tá nessa pracinha por aqui, velho. Pior que eu pipoquei legal, né? Porque eu não trouxe nada pra segurar o celular. Como diabos eu vou jogar PSP e gravar ao mesmo tempo, tá ligado? Eu só tenho duas mãos. Mano, eu vou usar a bike como apoio. Você vai ver. Olha isso, eu vou apoiar literalmente aqui. O que eu não faço pra gravar vídeo, hein? Espero que ninguém perceba o passando essa vergonha aqui. E aqui está o bravo. Vamos ver se essa iluminaçãozinha dele também tanca. Porque tá bem escuro na gravação. Ah, mas aqui tava baixo o brilho mesmo. Tá aí, ó. Brilho no máximo. Agora vamos tacar um joguinho aqui. Inclusive, perdão se tiver muito ruído, mano. É que eu parei. Como vocês podem ver, isso aqui é um UPA, tá ligado? UPA 24 horas. E o ar-condicionado tá ligado, então vai ficar um ruído de fundo. Mas não tem um lugar melhor pra gravar, não, cara. Vamos de Midnight Club. Outro brabo patenteado pela Rockstar, né, filho? E Red Dead, hein? Sai quando pra PSP? Vamos só numa corrida rápida aqui. Pô, mas esse jogo tá bem bonito aqui no PSP, hein, mano? Pra ser sincero, eu não curto muito jogo de corrida, não. E principalmente em portátil, faz tempo. Nossa, eu fui muito errado. Os gráficos tão bem bonitos, mano. Eu não sei se pra vocês tá dando pra ver direito, porque tá muito iluminado aqui, né? Mas o último jogo que eu joguei, assim, de corrida no portátil foi o Mocho Wanted de PS Vita, velho. E é um jogo bem bonito. Na verdade, ele tá até comparável com esse de PSP aqui. Sendo que o PS Vita é, obviamente, uma geração superior. Até o poste tem física. É alto nível, filho. Vai brincando. Nossa, velho, eu espero muito que eu consiga reduzir esse ruído de fundo na edição. Porque vai ficar insuportável se eu não conseguir. Mas confie, confie que vai dar tudo certo. O que é isso? Eu tô seguindo uma fumaça aqui? Mas esse jogo tá bem bonito mesmo, mano. Não parece um jogo de PSP. Tá eu passando reto de novo, velho. Rapaziada, não vou me alongar muito nessa play, não, velho. Porque sabe como é, né? Vamos tacar um monstro de volta aqui no bolso. E eu vou ver se eu acho alguma outra localidade melhor pra gente poder gravar, né, velho? Se eu não achar, tudo bem. Tudo bem. Na próxima a gente consegue. Moleque, na moral, que agonia esse PSP no meu bolso, velho. Parece que ele vai cair a qualquer momento. Irmão, tá intancável. Eu vou pra casa e lá a gente finaliza o vídeo. Porque esse calor vai me matar. Irmão, eu não estou brincando. Se você é de outro estado, você pode achar que eu estou de poggers. Que eu estou de menis. Mas eu não tô de menis. Cara, olha esse sol. Tá vendo? Ele é diferente pro Rio de Janeiro. Ele é outro sol. Ele é o sol 2.0 ao quadrado. Olá, pequeno Joaquim. Diga olá. Estamos de volta novamente. Bebam água. Já perdi a corrida completamente, né? Nem adianta tentar. Enfim, rapaziada. Na verdade, eu nem fiz tantas gameplays com ele, né? Esse vídeo aqui era pra ter mais vlog do que teve, tá ligado? Porque não teve muito. Quer dizer, teve vlog sim, vai. Mas era pra ter mais variação. Era pra ter ido pra faculdade e tudo mais. Mas como cancelaram a aula, não tinha muito o que eu fazia. Mas me falem aí. O que vocês acharam desse novo estilo aí, né? Novo entre muitas aspas. Eu simplesmente pegar um console e usar ele durante o dia. Falar o que eu tô achando. Porque o intuito é, tipo assim, no final do dia eu vou falar se a bateria dele durou. Se é confortável. Jogar ele. Se é prático. Enfim. Só que acabou que não deu tanto assim. O que eu posso falar aqui é o lance da bateria carregando. Que deu um bug, né? Que ela falou que tinha carregado tudo e não tinha. Mas enquanto ela durar, ela tá 100% até porque eu quase não usei o PSP direito hoje, né? Mas enfim. Talvez eu traga outro vídeo ainda desse PSP na prática. Parte 2. Pra poder fazer o vídeo direito. Isso daqui vai ser mais um episódio piloto. Vai, um teste. Comenta aí qual videogame vocês querem que eu traga no próximo episódio, né? De videogame na prática. Que agora eu vou editar esse vídeo aqui, né? Pra poder sair amanhã pra vocês. Pois é. Olá, pessoal do futuro. Aqui é o Eric de segunda-feira. Enfim, rapaziada. Eu acho que era basicamente isso, tá ligado? Já falei pra comentar sobre. Então, acabou. Não tem mais nada pra falar, né? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do estilo, como eu já disse. Aproveita pra deixar o like. Se inscrever. Fazer as paradas do youtuber. Tudo que vocês estão ligados. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. E... Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma